Chamar o Michel, porque foi encontrado um corpo, né? Hoje de manhã, se não me engano, o Michel trabalha com o Bruno Inácio e traz esses detalhes pra gente, meu querido. Um bom dia ainda pra vocês dois. Olá, Tony. Muito bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral nesta segunda-feira. Uma ótima semana a todos. Exatamente, viu, Tony? Hoje pela manhã, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender uma situação onde um corpo foi encontrado boiando. Então, no Rio Itiberê, aqui na cidade de Paranaguá. As equipes do Corpo de Bombeiros, então, foram até o local, confirmaram essa situação e fizeram ali o resgate deste corpo, que foi encaminhado para a base do Sion, o Centro Integrado de Operações Marítimas, no bairro Costeira, aqui na cidade de Paranaguá. Lá, então, a equipe do Instituto Médico Legal recolheu este corpo e levou para a sede do órgão, também aqui na cidade de Paranaguá. Tony, ainda não há nenhuma informação. É claro que será feito todo um exame, toda uma perícia também neste corpo, ainda durante a tarde desta segunda-feira. Mas ainda não se sabe a real causa, o que teria acontecido, então, com este homem. Trata-se, então, realmente ali de um corpo masculino, um homem que foi encontrado morto hoje pela manhã no Rio Itiberê. Ainda não se sabe se esse corpo possuía alguma marca de agressão, possuía ali realmente algum ferimento. Esses exames serão realizados durante a tarde desta segunda-feira. Mas, é claro, a gente continua acompanhando essa situação e qualquer atualização por parte do ML, a gente traz aqui na nossa programação. Tony? Muito bem. Então, a gente mais tem que aguardar, né, Michel? O que foi que realmente aconteceu e as investigações que começam agora, foi homicídio, não foi homicídio? Exatamente, se foi homicídio, de que maneira fizeram, cometeram esse homicídio? Enfim, vamos aguardar com calma aí para entender o que de fato aconteceu e é claro que você vai acompanhar de perto esse caso, tá bom, meu querido? Daqui a pouco se volta com mais informações, bom trabalho aí para vocês, tá bom?